Oi pessoal, estamos aqui então com o aluno Eduardo do 9º ano B da Escola Estadual Professor Romero Calvoso de São Pedro do Turco, no estado de São Paulo. Então, o Eduardo já assinou o termo de ICD, a imagem, o som, o projeto Memórias da Pandemia, eu vou fazer alguns questionamentos relacionados como que foi a parte escolar, a parte familiar também, no momento da pandemia. Lembrando que ainda a gente já está, ainda está no momento de pandemia, mas as aulas já voltaram presenciais, a gente tem o avanço da vacina e a gente vai tratar mais especificamente da época mais aguda em que o ensino, principalmente, ficou de forma remota. Então, Eduardo, a primeira pergunta que eu faço é como que, quando você recebeu a notícia de que a escola fecharia, de que vocês teriam que fazer atividades online, se foi muito impactante, se foi diferente, você já tinha passado por isso alguma vez? O que você acha, o que você tira desse momento médico, que você soube que você ia ter que ficar de forma remota fazendo atividades? Foi difícil, até porque eu não esperava que viesse uma pandemia e ela afetasse o mundo inteiro, né? Foi difícil porque, conto algumas vezes, na minha casa caía a internet e tudo aí não conseguia ter aulas. Foi difícil também conviver longe dos meus amigos, que eu tinha muita amizade na escola, foi difícil ficar longe. As matérias, tive um pouco de dificuldade em aprender com as matérias, que eu estava entrando conteúdo novo. Foi um pouco difícil por causa de ensino remoto, não tinha tanta explicação como em sala de aula. Sim, então você sentiu muita falta dessa presença, tanto dos amigos, quanto também da presença física dos professores. Sim. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo, a gente teve o centro de mídias, né? E principalmente aqui na escola Homero Calvoso, os professores utilizaram o Google Classroom, né? Para passar as atividades. Você tinha acesso, tem acesso à internet? Como que foi essa questão de você, os professores mandarem as atividades, dar um prazo para fazer? Como que você lidou com isso? Com o Google Classroom, eu não sabia que tinha essa plataforma, né? Para ajudar os alunos. os alunos. Foi difícil acessar, que muitas vezes eu não conseguia acessar, eu tinha que vir até a escola. Mas eu tive ajuda do pessoal da direção aqui na escola, que me ajudou a acessar o Google Classroom. Foi difícil também o prazo de atividade dos professores, que algumas vezes eu não tinha acesso por conta da internet. E daí passava o prazo de validade de entrega da atividade. Então daí, às vezes eu não entregava uma atividade ou outra, mas foi até fácil. foi. E quando a gente, né, desde o ano passado, pelo menos aqui na nossa escola, a gente voltou com o ensino presencial, né? No primeiro momento, com turmas reduzidas, né? Revisando. E esse ano, principalmente, né, a gente já voltou com todas as turmas como era, né? Antes da pandemia. Você sentiu quando você voltou para a sala de aula, né? Alguma dificuldade, alguma coisa tipo que, querendo ou não, você não tinha antes da pandemia e por conta da pandemia, algum atraso em relação ao conteúdo. Eu creio que você, primeiramente, gostou dessa questão de voltar às aulas presenciais, né? Mas quando você chegou ali, que você, dois anos, né, do ensino remorque e depois voltou aquele ensino, né, com o professor presencialmente, você sentiu alguma dificuldade ou não? Eu senti bastante dificuldade, né? Até porque eu não aprendi tanto, tão aprofundamente a matéria, então, daí eu fiquei meio por fora. Mas com a ajuda dos professores em sala de aula, aprendi bastante. Foi difícil no começo, né? Porque voltava uma semana sim, uma semana não, né? Eu não podia ver todos os meus colegas reunidos, tinha questão do distanciamento, de máscara, né? Mas da questão das matérias foi mais fácil na escola do que em casa, né? Por conta da explicação do professor, né? Tinha um professor para ajudar no remoto, não tinha, né? Eram as aulas do mais no centro de mídia. Então, daí, os professores do centro de mídia não explicavam tão bem a matéria, mas em sala de aula, os professores explicavam bem, eu entendia bem, né? E em relação, assim, a gente está falando da parte pedagógica, né? Da escola. Em relação à sua vida familiar, você acha que com a pandemia, a questão de você ter que ficar mais tempo, né? Em casa, com a família. Isso de alguma forma ajudou, prejudicou? Não só na vida escolar, mas na sua vida como um todo? E a questão até dos amigos mesmo, você acha que teve alguma coisa prejudicial? Não, na minha família foi bom ter ficado mais tempo com a minha família, porque por conta que meus pais saiam cedo trabalhar, eu vinha cedo para a escola, daí a gente não ficava muito tempo junto, também com a pandemia, a gente se aproximou mais, né? Tirando o fato que eu não pude ver muito nos avós durante a pandemia, porque é de idade, daí eu não via muito eles, mas eu ligava, conversava, perguntava, né? Foi bom até com a família. E pra gente encerrar, né? Em relação aos recursos tecnológicos que os professores utilizavam mesmo de forma não presencial, você acha que deveria continuar de uma forma mista, ou seja, você aliar a aula presencial junto com alguma atividade de forma online, você acha isso, você vê isso com bons olhos ou você acha que essa parte da pandemia, principalmente do ensino remoto, não tem nada de bom, assim? Você acha que alguma coisa a gente tira de bom nesse momento de pandemia, principalmente nessa questão escolar, nessa questão pedagógica? Eu acho que sim, né? Por conta que daí os professores têm mais um descanso, os alunos também, né? Por conta da escola, né? Mas eu vi sim de uma forma positiva, mas no mesmo momento de uma forma negativa, né? Por não ter tanto contato com os amigos, assim, e forma positiva que eu sabia que todo mundo estaria em casa, todo mundo se cuidando, né? Pra não virar o vírus. Então, ao mesmo tempo que eu vi com uma forma positiva, eu também vi com uma forma negativa. Então, pessoal, esse foi o depoimento, né? Do aluno Eduardo, né? Do nono ano B, né? Pro projeto Memórias da Pandemia, né? Da UEMP, né? Campos de Fornelo e Procopio. Agradeço ao aluno Eduardo pela disponibilidade, né? E é isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.